Rapaz, se liga na nova promoção do canal, mano, você tá dando mole, muitos inscritos estão ganhando skins totalmente de graça Se você quiser ganhar também, por exemplo, aqui é uma USP Operações Noturna, uma Glockzinha Nascer da Lua Star Trek Vários adesivos aí, galera, ó, Fúria Holográfico, que a galera gosta muito dos times aí, Fúria, MBR Mano, eu tô doando essas skins totalmente de graça pras pessoas que vêm aqui, ó, no site csgopoligon.com Esse é o site, tá, galera? O site é totalmente seguro, você pode logar com a sua Steam, quer ver, ó É csgopoligon.com, entendeu? Você loga no site aí, vai precisar pra você logar aqui, você loga com a sua Steam É totalmente seguro, eu já postei bastante, todos os dias eu retiro mais de 100 reais em skins lá, se você quiser ganhar skins É somente assim, lembrando, você não precisa depositar, você não precisa nada, é só você vir cá Você vai utilizar o cupom DNXCSGO, tudo maior, exclusiva promo code, você vai ganhar, mano, em média de 1 dólar, que é equivalente a mil pontos Depois disso, galera, você tira uma print que você utilizou o cupom e me manda no meu Instagram, que é DNXCSGO Juntamente com a sua trade link pra mim tá enviando uma skinzinha pra você ou um adesivo, beleza? Então curte aí, porque vale a pena, véi E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra mais um vídeo de inventário Só que dessa vez, não sei se vocês sabem, se você é novo aqui no canal Inclusive eu já vou pedir bem no início mesmo, estouradão, porque vai valer a pena vocês fazerem isso Se inscrever aqui no canal e deixar o likezão, porque mano, 100% vale a pena, beleza? Bom rapaziada, é o seguinte, pra quem não sabe, eu sou um grande fã de kit amarelo Amarelo é minha cor predileta, eu acho muito zico, eu acho muito da hora, entendeu? E o que que acontece, mano? Pra quem não sabe, eu tô montando um kit amarelo Eu já tenho uma luva amarelo, que é uma luva muito zico, eu vou mostrar pra vocês tudo certinho, né? E aí, veio um inscrito no meu PV que é o Fix, não sei alguma coisa Eu vou deixar o nick dele aí mais ou menos nos comentários E é o seguinte rapaziada, basicamente ele veio e falou Toma DNX, esse é o kit amarelo, pá 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 Então eu vou mostrar pra vocês aqui as skins do kit amarelo Se você quiser, mano, algum dia montar um kit amarelo do mesmo jeito que eu tô montando Fique aí a critério de vocês, beleza? Inclusive, galera, acabou de chegar umas skins aqui pra mim, ó Deixa eu até conferir que eu nem lembro qual que era as skins Vai ver essa USP aí, mais uma USP Essa USP tá mais bonitinha, menos desgaste Essa casinha bonitinha, seja adesivo E essa USP TOC, nossa, essa Cortex, véi, muito bonita, véi Ela tá pouco usada, com float muito bom, inclusive Esse revólver é vagabundo, esse aqui é vagabundo Alguns skins a gente pega só de bobeira, né rapaziada Lembrando, mano, que todas essas skins eu pego lá dentro do CSGOPolygon Cupom DNXSGO, você ganha mil pontos pra apostar Galera, antes de iniciar esse vídeo, eu queria avisar pra vocês também Que eu tô fazendo um sorteio dessa USP inoxidável de quase 20 reais Se caso esse vídeo bater 150 likes em 24 horas, beleza, galera? Como que você faz pra participar? É só você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, se caso você não tá inscrito Comentar o número de 1 a 150 Porque se caso esse vídeo bater 150 likes em 24 horas Eu vou tá sorteando essa USP de quase 20 reais pra vocês aí no vídeo, beleza? Então deixa o like, se inscreva no canal E vamos lá pro vídeo que tá muito interessante Bom, galera, vamos começar aqui com as pistas, né? Pra começar mais ou menos aí com vocês Eu vou tá mostrando pra vocês a USP Orion, né? Essa USP Orion aqui é uma USP, querendo ou não, puxada por amarelo Se caso você quiser investir bastante dinheiro, ela tá fio de teste, né? Fio de teste pra quase desgastado E, cara, ela em game é uma skin muito sensacional, muito bonita Pena que ela é muito, muito cara mesmo, entendeu, galera? Mas assim, pô, se você quiser montar aí um inventário Assim, né? Pô, essa aqui, Star Trek também, né? Eu tô... Bom, galera, agora tamo aqui com a Glockzera, né? Aquela Glockzinha, daquele pique amarela Que é a Glock 18 Bronze Lembrando, galera, essas skins aqui Não fui eu que escolhi, não fui eu que setei Foi o inscrito do canal que mandou pra mim E, cara, gostei bastante das skins que ele tem mandando até agora Tá ficando da hora o kit amarelo Basicamente é nada mais nada menos que essa Glock 18 Bronze Da coleção Dush Muito bonitinha Dá pra você combar alguns adesivos nela Juntamente aqui, se vocês quiserem que eu faça um vídeo próximo De itens e adesivos que combinam Comenta aqui abaixo Galera, P250, tiro emplumado, né? Que é slingshot Star Trek Essa aqui tá saindo um pouquinho mais cara Porque é Star Trek Ela tá saindo literalmente muito cara Que é 11 dólares Mas tem as baratinhas, mano Tem as baratinhas de 3, 4 reais sem ser Star Trek Você pode estar dando uma avaliada Dando uma pesquisada Bom, galera, tamo aqui pro lado da 5 in 7, né, mano? Que é as pistols, né? Então a gente tem que pegar uma 5 in 7 bonitinha E tô aqui com a macaquice Essa skin, galera, inclusive Que eu tenho que comentar com vocês Ela é uma skin, digamos que barata, sabe? Ela é questão de 1 dólar 1 dólar e 60, mais ou menos Só que ela em versão Star Trek Minimal Air Como é que tá essa aqui Ela tá valendo mais ou menos uns 20 dólares É, rapaziada Chegamos na fase da Digo, né? O meu inscrito Ele não tá pegando leve com vocês, não, rapaziada Ele não tá querendo muita brincadeira, não Ele lançou pra nós Pra Desert Eagle Uma, like, uma outra lá E essa Desert Eagle chamas Só que o complicado dessa Desert Que é uma Desert muito, muito, muito cara Essa Desert tá quase Mano, essa Desert Eu falei pra você que você compra uma Butterfly Comprando essa Desert Entendeu? Então, velho Eu vou ser sincero pra vocês Eu, na minha opinião Meu inventário O qual que eu utilizo Que eu acho interessante Que eu amo Eu amo Amo de coração Essa Desert Eagle Teia Rubra Isso é Opa, mas não cabina Que não sei o que Mas, mano Se eu falar pra vocês que combina Se eu falar pra vocês que é uma Desert bonita E não é tão cara Vocês acreditam, cara? Eu sou apaixonado, literalmente Com essa skin Essa skin é muito bonita Ela tá avaliada em média De uns, ó Deixa eu ver Deixa eu lembrar Uns 10 dólares 10 a 15 dólares Dependendo qual site você for retirar Mas, mano É uma skin fenomenal Fora as skins E os stickers que eu coloquei nela aqui Que ficou, mano Sabe? A Desert dos sonhos Sabe, rapaziada? Que eu curto muito essa Desert E nada mais, nada menos Como uma Mac 10 Inclusive, essa aqui tá Lembrança, né? E é basicamente A Mac 10 Amber, tá? Só que ela tá no modo lembrança E, galera Essa Mac 10 aqui Ela tá uns 5 dólares Mais ou menos Mas, cara Vale a pena, tá, galera? E, inclusive Se você pegar a lembrança É melhor ainda, tá, mano? Porque ela combina bastante Por causa dos stickers dourados, né? E, cara Ela só tem a valorizar, mano É stickers dourados Cada sticker desse solto Deve ser o quê? 100, 200 reais? Cada um, né, mano? E você pegar uma skin que é Tem 4 adesivos E é só 6 doll Aí eu não sei, galera Comenta aí o que você acha Acho que vale a pena? Não sei Você estava achando Que as coisas estavam caras, mano Agora eu vou falar pra vocês Dessa MP9 aqui Essa MP9 Não custa nada mais Nada menos A mais barata 69 dólares Ou eu Utilizo Essa MP9 Que barata E, cara Combina totalmente Com as minhas skins Que a MP9 Faz a menos biológica Olha pra vocês Bom, rapaziada Tamo aqui com a famas Rede Neal Neural Rede Rede Neural Neural É isso mesmo Bom, galera É uma famas amarela, né? Mas só que Pra ser sincero Eu acho que Pelos valores Que a gente já gastou Se a gente teve esses valores Pra gastar aquilo tudo Eu acredito que vale a pena A gente pegar Uma skin Um pouco mais cara, né? Que não Espera aí Calma aí Calma aí Mano, você já gastou Aquilo tudo, né, velho? Você já gastou Pra caramba O que que custa Você pegar Uma famas Que, cara Simplesmente É incrível Nada mais Nada menos Recomendo pra vocês Essa Galil, galera Eu peguei a Galil Mais barata Do chat Do site Que é basicamente A Galil De 4 dólares É uma Galil Muito bonita, rapaziada Inclusive, velho M4 Fogo de Chantico Basicamente É uma M4, guys Eu gosto até Inclusive Eu não posso reclamar Mas Eu não utilizo muito Essa M4 Mais Eu acho ela muito bonita Porque a M4 A4 Star Trek Estraga prazeres Pra quem não sabe Eu já tive Essa M4 Só que eu vendi Recentemente Pra pegar Alguns itens novos A gente vai pegar A K Bomba de combustível Né, mano Que ela Mano Essa K Ela é bonita Mas ela é bem cara Principalmente Na condição Que eu peguei ela Aqui Ela tá avaliada Em mais ou menos Se eu não me engano Uns Mano Uns 200 dólares Rapaziada A Big SSG Quer dizer Inclusive A gente tem a Big Iron Que é basicamente Uma Scout Amarelinha Ela tem muitos detalhes Amarelo Inclusive Pelo jeito que eu tô vendo Ela tem muitos detalhes Em 3D E uma coisa Que é boa também Ela é uma skin Barata Ela tá valendo Uns 5 doll Uns 6 doll Mais ou menos Assim nessa faixa De preço E lembrando Star Trek também Depende Se você tirar O Star Trek Dela aqui Você acaba Que pode pagar Um doll Então mano Sabe Esse aqui Não tem desculpa Pra nós não Essa aqui é baratinha Rapaziada Pela primeira vez Eu vi nosso inscrito Seu Humilde Eu achei que ele ia pegar Uma Wildfire Ou coisa do tipo Pelas skins Que ele pegou Poderia com certeza A gente ter pegado E esperado Isso dele Uma Dragon Lore Da vida Mas não Ele puxou pra nós Uma WP Star Trek Pata É bacana É uma skin Que eu recomendo Bastante Eu só recomendaria Tirar esse adesivo Do KNS Que tá horroroso Mas fora isso Ficou muito incrível Uma skin Muito bonita Pra vocês Ela tem muito detalhe E é uma skin Barata Rapaziada Essa aqui Que é Factory New Star Trek Tem adesivo Tem tudo Ela tá 10 dólares Rapaziada Então imagina Se você pegar Uma mais zoada Uma sem adesivo Sem Star Trek Que você vai pagar Que você vai pagar Até 5 reais Nela Entendeu Então mano Vale super a pena Dar uma conferida Nessa WP E eu conferiria E tentava pegar Uma dessa Nesse caso Mas eu acho Que eu vou pegar Uma Woodfire Ali pra mim Bom rapaziada Vamos lá Entrar agora No site No site Não né No servidor No servidor Ok Tá certo Deixa eu até Colocar meu headset Que eu vou mostrar Pra vocês As facas E inclusive Mostrar também A minha luva Que eu tenho Dentro do CS Pra mostrar Se tiver espaço Também né Porque a galera Pode estar jogando Todo mundo aqui E tudo Mas a intenção Aqui não é atrapalhar A intenção Aqui é só gravar Vamos entrar aqui Lembrando que Esse servidor É parceiro Do canal Serre servidores Tem Discord Tem tudo Inclusive não tem ninguém Então vai ficar mais fácil Pra gente estar mostrando Pra vocês Tá Bom rapaziada Eu tô aqui Então nada mais Nada menos Que nosso Kitzinho amarelo No caso Se fosse Butterfly Eu ia pegar Com certeza Essa aqui Que é a luvinha Juntamente com a Butterfly Dente de tigre Aí depende de você Lembrando galera Essa luva aqui Essa luva aqui É minha Tá rapaziada Essa luva é minha Só a faca aqui Não é A faca minha É uma faca Que eu tipo Não é amarela né Mas é uma faca Que combina bastante Mas assim rapaziada Eu vou falar pra vocês De faca Eu acho que eu vou Recomendar Todas sendo A dente de tigre Vamos pôr aqui Que knife Eu vou pegar pra vocês Verem aqui Uma M9 Baioneta Porque tem uma galera Que curte Aí vou mostrar pra vocês Ela em M9 baioneta Eu vou pegar pra vocês Ela Mano Ela vai ficar Ela é linda Rapaziada Dente de tigre Olha como é que fica Bonita Esse kit Com essa skin Mano Eu acho que Mano Sério mesmo De todas as skins Que eu já vi Amarela Todas as skins Mais bonita É a dente de tigre Tá guys Em todas as skins Ela fica sensacional Fenomenal Agora vai de você Escolher aí Qual que você quer Mano Lembrando que Dente de tigre Tem em várias skins Tem na shadow Né Tem na navaja Aí depende mesmo De você Tá Bom galera Mano Se você acompanha Esse vídeo até aqui Eu acredito que você É um grande guerreiro Então aproveita Pra se inscrever E não perder Os próximos vídeos Cara Porque vale super a pena Você que aí Acompanha o canal Ser inscrito Né Fazer parte do canal E pra você fazer isso É simples É só você se inscrever Ativar o sininho Né E acompanhar os vídeos Que brevemente A gente vai postar Muitos outros Beleza Vou ficando por aqui Um grande abraço Pra vocês Valeu Falou Muitos outros Tchau